Coração Fiel Posso ter sangue batido E a noite conquistador Ter-me paixões por destino Nas veias mais que o amor Mas quando estou nos teus braços Sou escravo dessa paixão O meu coração é teu lado Fica outro coração Coração Fiel Outro enamorado para toda a vida Coração Fiel Sempre apaixonado em cada batida Coração Fiel Prisioneiro eterno de tua paixão Coração Fiel Amante sincero de um só coração Coração Fiel Posso ter fogo no corpo Fantasias de prazer Ter-me paixões de desejo louco Onde me posso perder Mas sempre que estou contigo Mas sempre que estou contigo Volto de novo a relação Coração Fiel Loco enamorado para toda a relação Coração Fiel Sempre apaixonado em cada batida Coração Fiel Prisioneiro eterno de tua paixão Coração Fiel Loco enamorado para toda a relação Coração Fiel Coração Fiel Sempre apaixonado em cada batida Coração Fiel Loco enamorado para toda a relação Coração Fiel Loco enamorado para toda a relação Coração Fiel Loco enamorado para toda a relação Amante sincero de um só coração Coração Fiel O Noite Lisboa!